Música Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de uma nova feature Que está sendo apresentada pelo Xbox no dia de hoje, guardem essa data, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021 E nós estamos trazendo uma notícia ótima, uma nova leva de jogos que apresentará novas funções e rodará muito melhor no Xbox Series S e X E também tem a ver com a retrocompatibilidade, isso mesmo, jogos do Xbox original, do primeiro Xbox, jogos do Xbox 360 e do Xbox One Vão rodar ainda melhor no Xbox Series S e X, graças a essa nova função que eu vou apresentar para vocês agora Que foi trazido para a gente aí no site oficial do Xbox, o Xbox Wireless em português Que traz para a gente aí a nova função chamada de FPS Boost, essa que vocês estão vendo aí na tela O FPS Boost vai ser implementado inicialmente nesses 5 jogos, mas depois vai aumentar a lista de jogos que vão ser incluídos nessa nova função, ok? E são os jogos Far Cry 4, Sniper Elite, Watch Dogs 2, UFC 4 e o New Super Luxe Tale que terão essas melhorias E o que que é o FPS Boost? Como o nome já diz, é simplesmente os jogos rodando ainda melhor, né? Com um desempenho melhor, podendo chegar até a 120 FPS E isso é legal galera, porque as produtoras dos jogos não precisarão fazer absolutamente nada E você que tá me ouvindo aí, não vai precisar baixar nenhuma atualização Tudo isso é feito direto do sistema do Xbox Series X e S Pra quem não sabe, nós já temos o Quick Resume, né? E também nós já temos os loads e os jogos rodando mais rápido no Xbox Series S e S Sem a necessidade de fazer absolutamente nada O próprio sistema automático já coloca tudo pra gente ali E agora a gente vai ter também a fluidez ainda melhor nos jogos Podendo chegar até 120 FPS, tanto no Series S quanto no Series X, ok? Uma outra informação aqui que eu acho bem legal a gente trazer pra vocês É que o Xbox, nas próximas atualizações de dashboard, vai colocar um botão pra que vocês possam ativar isso daí, certo? Que é um botão de compatibilidade, opções de compatibilidade E vocês vão clicar nesse botão para ativar tanto o Auto HDR quanto também aí esse lance do FPS Boost, tá? E isso aqui é opcional, você não é obrigado a ativar, mas quando você quiser jogar o jogo com desempenho bacana Você pode ali clicar e você vai deixar isso aí ativo pra que você possa utilizar Então vai ficar mais ou menos assim como vocês estão vendo aí na tela E eu vou mostrar pra vocês também que eles vão aprimorar isso para que apareça no menu do Xbox Quando você apertar aquela bolinha do meio do controle Vai aparecer aqui a função Auto HDR e FPS Boost ativado se você tiver ativado lá, beleza? E o legal disso tudo, galera, é que seus jogos rodarão com maior qualidade Rodarão ainda melhor, certo? Independente se você comprou ou não Como assim, aliado? Sim, galera, se você não comprou o jogo, você pode jogar esses jogos pelo Xbox Game Pass, certo? Se você assina o Game Pass, você vai poder jogar por lá Os jogos que entrarem nessa nova função e estiverem no Xbox Game Pass Você não vai precisar pagar absolutamente nada Você vai simplesmente baixar o jogo do Game Pass e já vai rodar Podendo ativar aí o FPS Boost e o Auto HDR, entendeu? Então não terá nenhum custo adicional pra você E mesmo jogos que não são seus, vai ganhar essa feature aí Porque é uma feature automática do console E é muito legal porque nem as produtoras vão precisar fazer absolutamente nada E nem a gente vai ter aquele monte de atualização Que só prejudica a gente toda hora fazendo download e tudo mais, beleza? Então tá aí, essa aqui é uma ótima notícia pra vocês, tá? E eu fico bastante feliz, eu tenho o Xbox Series S Fico bastante feliz aí em poder jogar os jogos com melhoria Eu tenho inclusive o Watch Dogs 2 E mano, bem legal essa nova proposta do Xbox Agora, como se trata de uma feature relacionada à retrocompatibilidade Eu só tenho uma coisa a acrescentar nesse vídeo Que eu acho que a gente não pode deixar de falar Porque é importante, tá? Seria legal se além deles implementarem esse FPS Boost E esse Auto HDR que eles já tem inclusive nos jogos, né? Eu acho que seria bacana também se eles colocassem novos jogos no catálogo da retrocompatibilidade Galera, eu acho que seria interessante eles pegarem mais jogos do Xbox Clássico Lá, o primeiro Xbox E também do Xbox 360 E transportasse aí para que a gente tivesse mais jogos na retrocompatibilidade Porque tem muito jogo do Xbox Clássico e do Xbox 360 Que ficaram de fora da retrocompatibilidade, infelizmente, beleza? Mas galera, é muito bom E eu fico bastante feliz de vermos que a gente já vai ter jogos aí do Xbox One E também dos outros consoles Rodando ainda melhor automaticamente no sistema Sem a necessidade de ninguém ter trabalho nenhum A não ser a equipe do Xbox Que para fazer isso deve ter tido um baita de um trabalho, não é verdade? Bom galera, esse é o vídeo então Espero tê-los informado aí Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostou, deixa o seu like aí, tá bom? E se inscreve no canal Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu e falou!